Inclusive, só um momentinho, nossa primeira dama, Rita Montes, tá brigando aqui no chat Com a tal de Marília Portugal, que tá falando muita besteira, e já tá aqui a Maria Clara e a Rita Olha, esse tipo de opinião não cabe nessa discussão, beijo Rita, e a Maria Clara tá brava aqui Mas qual que é a opinião? Não, é uma mulher falando, não vale nem a pena É, nem vale a pena, porque tem muita gente do lado dela, Carla, Adriana, tal, e aí fica essa não sei de quem Perguntou, quem é esse Evandro? Eu falei, Evandro, Evandro Não, deixa eu te falar o que acontece, deixa eu te alertar Fala, Pathy, fala O que que acontece? Como eu anuncio podcast, entrevista, antes, o agressor tá sempre em tudo, tá? Então você pode ter certeza, ele tem vários fakes, e ele entra e começa, ele entra e começa Então você pode ter certeza, porque até minha live de domingo, onde meu filho fala assim Próximo final de semana é do papai, isso já tá no processo, você vê como tava online, no meu Ele vê tudo, todas as minhas entrevistas, ele tá, ele tá pra xingar, então você pode ter certeza, se existe alguém aí xingando, tem nome e sobrenome Dá um tempo, né? Que bola fora na rede, amor Sempre, sempre, todas as entrevistas Mas tudo Becker dá problema, já viu? É, você viu o que é? Tudo Becker, tudo Becker dá pro Diego Becker, tudo Becker O Theo Becker? O que? Ah, o Theo Becker Lembra aquele ator? Lembro, lembro Eu lembro até quando eu tive um filho Ele fez na Fazenda, não fez? É, eu tive Ele deu uma pirada lá, né? Não se envolvam com Beckers, gente Quando eu tava grávida, ele até cogitou, ele falou, o que você acha o nome Theo? Falei, nem pensar Ele ia gostar do meu Becker? Não, não, o nome Esse amigo desse, esse amigo desse É, não, ele gostava do nome Porém, ia ser Theo e, é, Theo Pontes Becker, ia virar um Theo Becker Falei, não, não quero Então assim, todas as minhas entrevistas, todas as minhas lives, tudo que eu faço, como eu tenho que anunciar antes no meu Instagram Ele faz um fake e tá lá pra chegar Então com certeza ele tá nos vendo agora, né? Tá nos vendo agora, como sempre Ele não perde No entanto, domingo, agora Não, no sábado Eu soube que ele estava em bares, na minha cidade E uma seguidora falou que viu, né? Recebi um áudio Mas eu não estava em São José, eu estava fazendo um curso E depois uma seguidora falou Patrícia, ele estava sentado do meu lado Tava ele, a atual e um casal Do início ao fim, eles estavam falando de você Eu fiquei triste pra essa cidadã, né? Porque assim, namora um cara que é obcecado em mim Na minha vida, no que eu faço, deixa eu fazer Vai pra um bar pra distrair Não, tá lá vendo minhas reportagens que eu falo, deixa eu falar E falando de mim Música 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 Música